Se a tristeza é a noite da água, a alegria é a luz do prazer. Se a tristeza é sensibilidade, a alegria me faz renascer. Eu levo meu samba, cantando o meu jeito de ser. Levo meu samba, cantando o meu jeito de ser. Solto a voz no refrão, batuqui violão, pera o chão vai sambar. Solto a voz no refrão, batuqui violão, pera o chão vai sambar. Eu levo meu samba, cantando o meu jeito de ser. Levo meu samba, cantando o meu jeito de ser. Solto a voz no refrão, batuqui violão, pera o chão vai sambar. Solto a voz no refrão, batuqui violão, pera o chão vai sambar. Solto a voz no refrão, batuqui violão, pera o chão vai sambar. Solto a voz no refrão, batuqui cansão. Se vai, se pode, se passa muito, rapiz que o sol, se vai, se pode, se passa muito, rapiz que o sol, se vai. Samba, 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 s Obrigado